Veja só a atitude totalmente despreparada desse homem ao tentar fazer a captura dessa cobra. A cobra se trata de uma jiboia, não tem peçonha, mas mesmo assim suas presas podem transmitir várias doenças. Então vamos ver aí o vídeo, mas antes deixe o seu like e se inscreva aí no nosso canal. Então ao encontrar uma cobra, o ideal é que você acione os órgãos competentes para fazer a captura do animal. Pois você pode sofrer um acidente como esse homem, que ele sofreu aí uma pequena picada, mas como essa cobra não tem peçonha. Com certeza não dará nenhum problema. Mas olha só, ele tentou fazer a captura e falhou, pois a cobra conseguiu picá-lo. Eu acho que se fosse uma cobra peçonhenta, ele estaria em maus lençóis. Veja só, ele utilizou de uma estratégia aonde acaba tapando a visão do animal. Essa estratégia também é utilizada em jacarés, mas da segunda vez ele retirou o pano e a cobra acabou visualizando ele e dando a investida. Olha só, ele coloca o pano, consegue, mas ele tira novamente e coloca mais para a parte do meio do corpo da cobra, deixando a cabeça livre. Então esse vídeo fica de alerta aí para todos, para não tentar fazer captura de animais sem conhecimento. É melhor você chamar autoridades competentes como polícia, bombeiro ou até mesmo o Ibama. Só lembrando que aqui é apenas a nossa opinião, o nosso comentário e você também pode deixar aí abaixo o que você achou do vídeo. Não esqueça de deixar o seu velho e querido like e se ainda não for inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Muito obrigado, até o próximo e valeu!